Eu era evangélica. De ir pra igreja e os caralhos. De ir pra igreja e os caralhos. Então, tipo assim, por exemplo, eu tinha muita vontade de ficar com menina. Mas eu não queria, tanto que eu ficava brava no começo, lembra? Quando você me falava, tipo, ah, você é bi? Eu falava, não sou! Mas você olhava uma menina, nossa, que delícia. Mas eu achava, tipo, eu gostava, entendeu? Tanto que as primeiras vezes que a gente foi sair com uma menina, ele ficou até com medo de eu gostar mais, porque eu nunca tinha experimentado, né? Não, mano, a mina chegou pra ela e falou assim, larga desse teu marido aí, vem namorar comigo. Olha, mano! Eu falei, bloqueia essa porra.